O que é o jogo de amanhã? 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 Eliel, há muito tempo o Guarani não tinha tantos jogadores da base no elenco que disputa uma competição. E a gente sabe da vontade do técnico Felipe Conceição em trabalhar com vocês, jovens atletas. Quais são as conversas? O que ele passa para vocês? Boa tarde. O professor Felipe Conceição tem nos ajudado bastante no dia a dia, tem dado dicas, movimentação, de experiência também, como ele já viveu no futebol. Isso tem nos ajudado bastante. E creio que para o Guarani futuramente será... isso é bom porque não só para o momento de agora, mas os meninos que estão subindo também, vem se espelhando bastante nisso. E creio eu que cada vez mais vamos melhorar. E gostaria que você falasse do seu estilo de futebol. Qual atleta você se espelhou para ter este futebol que você joga no Guarani? Eu gosto bastante de ver os vídeos do Marcelo, do Roberto Carlos, que é da mesma posição ali. O Marcelo que é o jogador mais de dribles, de velocidade, e o Roberto Carlos mais força. E eu gosto de ver bastante o vídeo deles, sempre vejo quando posso. E isso eu creio que ajuda bastante, tanto taticamente como psicologicamente. Gustavo Biando, IPTV. Boa tarde, Eliel. O Guarani vai para o quinto jogo agora em 2021 e só tem um empate. São três derrotas e marcou apenas um gol. É lógico que teve o caso da Covid, que acabou influenciando principalmente nesse último jogo. Tem alguma outra explicação para a queda de rendimento do Guarani nesse ano de 2021? Boa tarde. Teve o caso da Covid, sim, mas eu creio que em função disso nada atrapalhou. A gente tem trabalhado todo dia, firme, forte, para conseguir os resultados simples. Mas os resultados não aconteceram e estamos ainda até o final. Vamos lutar para conseguir esses resultados. E mesmo com tudo isso, com essa situação, com esse cenário, vocês ainda acham que dá para brigar por alguma coisa? Eu sei, o Felipe Conceição falou na última entrevista que enquanto tiver aí, é chance mínima, ainda vai buscar. Mas você acha mesmo que é possível buscar esse algo mais para essa reta final? E além disso, se o time não conseguir emplacar uma sequência boa, terminar com derrotas agora na Série B, isso pode impactar de alguma forma para o Campeonato Paulista? De repente, deixar uma pressão maior para o Campeonato Paulista que começa daqui a 40 dias? Não, ainda temos chances matematicamente, então vamos brigar até o final, vamos lutar. E a gente não depende só da gente agora, vamos torcer para os outros resultados, sim, mas enquanto tiver chance, vamos estar brigando pelo acesso. E em relação ao Campeonato Paulista, somos totalmente focados em brasileiros. Ainda temos três jogos e esses três jogos podem ser decisivos para a gente. Então, todos vamos firmes, fortes, buscando a vitória sempre. Thaís Helena, Canal Esportes Online. Boa tarde, Eliel. Já foi falado sobre essa questão do técnico Felipe Conceição utilizar os garotos da base no elenco do Guarani. Eu gostaria que você falasse como está sendo essa experiência de dividir, então, o trabalho em campo com os atletas mais velhos, mais experientes, e o que você tem aprendido com os seus companheiros de time? Boa tarde, o professor Felipe tem colocado a gente para jogar, confiando no nosso trabalho. E assim, no dia a dia, como ele, tanto como os outros atletas mais experientes, a gente vem buscando conhecimento sempre, porque temos cada vez a melhorar. E isso é bom não só para a gente, para o nosso futuro, mas para o Guarani também. Eliel, a minha segunda pergunta, já pensando no campeonato paulista. Esse final de Série B acaba sendo para vocês já um período de preparação para o paulistão, já que entre uma competição e outra serão poucos dias e mais. Você acredita que vai ser positivo para a equipe do Guarani esse pouco espaço de tempo entre uma competição e outra, levando em consideração o ritmo de jogo que vocês estão agora na Série B? Pensando no paulista, ainda não estamos. Estamos focados no brasileiro, temos ainda três jogos e temos matematicamente chances do acesso e vamos brigar até o final. E entre esse pouco espaço de tempo, eu creio eu que para nós atletas vai ser bom, porque tivemos um tempo bom nessa pandemia, que ficamos parados, os campeonatos todos parados. E quando voltarmos, quando esse pouco tempo tivermos para nós treinarmos, vai ser melhor. Albert Cavalcante, Rádio Portal Futebol Interior. Eliel, bom dia. O que podemos esperar do Guarani nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro? Independentemente dos resultados, como você enxerga o futuro do Guarani? Boa tarde. Pensando nessas três rodadas, o Guarani vai firme, como todos os jogos têm entrado no Campeonato Brasileiro. Ainda temos chances de acesso, então vamos brigar, como eu já disse. E pensando no futuro, isso aí só tem agregar o Guarani. Porque, querendo ou não, são oportunidades novas, chances novas, experiências que estamos criando. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Eliel. Você é o único ou talvez um dos poucos que ainda que não pegaram o Covid? Qual o segredo, cara? Qual o segredo para não pegar o Covid aí? Conta para a gente que está todo mundo precisando desse segredo aí. Boa tarde. Em relação a isso, eu tenho os cuidados máximos, como todos os atletas também, mas infelizmente esse surto aí aconteceu e a gente não, querendo ou não, temos contatos todos aqui, todo dia. E escapei, creio eu que, glória a Deus, escapei, né? Porque tem muitas pessoas aí que não estão bem e isso daí foi um privilégio não ter pegado esse vírus. Lucas Rossaf, Esporte News Mundo. O candidato disse, você é um dos poucos, junto do Murilo Rangel e do Rickson, que ainda não contraíram a Covid-19. Boa tarde. Isso aí já não cabe a mim, já não cabe a nós atletas, cabe a diretoria. A diretoria já deu a nota, já explicou o que aconteceu, já deu o posicionamento dela. E o nosso, no vestiário aqui, os atletas, a gente está focado somente em jogar. E o nosso, no vestiário aqui, os atletas, a gente está focado somente em jogar.